Silêncio no estúdio Silêncio no estúdio Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o meu vídeo de produtos acabados produtos que eu usei e acabei Olha, eu tô acabando com bastante produto, até que é rápido, né? Eu tô me esforçando pra usar as coisas que eu tenho aberta pra poder usar outras coisas que eu tenho guardadas de tantas coisas que eu tenho, enfim O batom que eu tô usando que eu sei que vocês vão perguntar não posso aparecer com um batom muito louco aqui que vocês querem saber é o da Dylos mate, batom, batom mesmo, não é o líquido na cor sutil Gente, eu me impressionei com esse batom Eu ganhei de uma amiga, Gé Um beijo pra você, muito obrigada, eu adorei Ele é um cor de uva, mas quando passa na boca ele fica quase preto, eu tô gostando muito de batons assim Gosto de ficar assim, muito louca Gosto Então, ele é lindo, só que eu não achei ele muito mate assim, tipo, seco É que aí a gente acaba comparando meio que com os batons líquidos, né? Ele parece um satin Então se você passar um pozinho por cima, ele fica completamente mate É lindo, é maravilhoso E eu sempre reclamei desses batons baratinhos assim Dylos, Vult Do cheiro e do gosto que me dava e travava a minha garganta E esse daqui não tá fazendo isso Eu já usei duas vezes Essa é a segunda vez que eu tô usando Não tem aquele cheiro forte de cera E ele não me dá sede Então acho que mudaram a fórmula Amei, já quero mais cores Maravilhoso, lindo, demais E eu tô adorando batons baratos e bons É isso aí Bom, gente Os produtos que eu acabei Eu coloquei nessa caixinha aqui da Natura linda Que eu recebi, mostrei até no vídeo recebidos aqui pra vocês Que veio vela e tudo mais Então eu tô colocando nessa caixinha Porque ela é fofa E aí eu lembro de guardar as coisas, né? Temos aqui até que Um amontoado legal De coisas Então eu vou mostrar pra vocês E dizer se eu compraria ou não de novo Vamos começar Vou pegar aleatório, tá gente? Ah, esse com certeza eu compraria Tanto é que eu preciso comprar outro Que é essa água perfumada da Artex É o cheirinho X Ele é floral cítrico e musk ambarado Gente, isso aqui é vida, tá? Se você tem uma Artex perto da sua casa No shopping Sei lá Não sei se vende online Eu não sei Artex é aquela loja que vende lençol, colchão Colchão não Lençol, edredom, travesseiro Roupa de cama, de banho, enfim E eles tem essas aguinhas perfumadas Pra você espirrar na casa Ou espirrar na sua roupa É... Pra você poder... É pra passar? Só que eu uso como água perfumada de ambiente Gente, eu espirro no ar E eu espirro também na minha cortina Então fica aquele cheiro maravilhoso na casa Quem já passou em frente numa loja Artex Sabe que esse cheiro É simplesmente maravilhoso, gente É chique, é maravilhoso A casa fica assim, rica com esse cheiro Vale super a pena Esse aqui veio 530ml E se eu não me engano eu paguei R$39,90 Não é barato, eu sei Mas o cheirinho vale a pena, gente O que é muito gostoso Eu aplico no meu sofá de longe Eu aplico nas minhas almofadas Eu aplico nas cadeiras da minha mesa de jantar Porque tem tecido E não mancha Então fica um cheirinho gostoso E muito, muito bom, gente Esse aqui, o X, é o melhor Então eu preciso comprar outro, inclusive Temos esse secante de esmalte para unhas Da Dot Ele promete secar em menos de um minuto O maior brilho do esmalte E proteção para as unhas O cheirinho é muito gostoso É um cheirinho meio floral, assim Muito, muito bom E realmente, ele seca bem rápido o esmalte Só que eu prefiro o de arganda e no ar Então eu não vou comprar desse de novo Porque eu já comprei o de arganda e no ar Mas, por exemplo Quando o de arganda está muito caro E esse aqui é mais barato Eu compro desse Porque eu sei que esse aqui é muito bom Então se você quer um spray para secar os esmaltes Esse aqui é muito bom E ele é bem baratinho O cheirinho custa R$9,00 Vem em 300ml Meu, ele dura bastante Muito, muito mesmo Outro shampoo Pantene Brilho Extremo Que eu acabei Esse shampoo é maravilhoso Eu sempre compro de 400ml Porque eu uso muito Meu marido também usa É o meu shampoo favorito Ele limpa muito bem o meu cabelo Que é misto Minha raiz é bem oleosa Minha ponta é mais ressecada Devido ao loiro Então ele limpa muito bem minha raiz E não deixa minhas pontas Meu cabelo ressecado Ele é perfeito Gente, eu amo esse shampoo Não pode faltar aqui em casa Sempre que está acabando Eu já compro outro Eu já estou com outro Usando no meu box Mas eu indico muito Se você quer um shampoo Para limpar bem a sua raiz Que é mais oleosa Terminei com esse sabonete líquido Demaquilante Da Candice Berenice Que também é muito, muito, muito bom Gente, eu até quero comprar outro Porque ele facilita muito a vida Quando você está com preguiça Ou quando você quer tirar a maquiagem no banho Que normalmente é o que eu faço Eu gosto de tirar a maquiagem no banho Eu tiro com isso daqui E depois eu passo um tônico no rosto E pronto, saiu tudo Ele é maravilhoso Ele já limpa o seu rosto Da oleosidade De tudo mais Tirando sua maquiagem Só não tira muito, muito bem A maquiagem dos olhos Se você tiver com delineador Se tiver com sombra preta Porque ele arde um pouquinho o olho Então se eu estou com maquiagem mais forte nos olhos Antes de entrar no banho Eu tiro com o meu demaquilante Bifásico com algodão E quando eu entro no banho Eu tiro aquele excesso de produto do demaquilante E a maquiagem do rosto Base, corretivo e tudo mais Então ele é perfeito, gente Se eu estou, por exemplo, hoje Que eu estou só de rímel Ele tira tudo Ele é maravilhoso Ele tira até rímel à prova d'água Só que não pode abrir o olho com ele Porque ele arde bastante Eu não sei o preço dele Faz muito tempo que eu tenho esse aqui Então eu não lembro o preço Mas eu quero já comprar outro Porque vale muito a pena ter Para você tirar a maquiagem bem rapidinho Enquanto você está com preguiça Ou no banho, muito legal Terminei com esse desodorante pequenininho Aqui da Rexona Teens Que é um cheirinho muito gostoso É um cheirinho meio frutal É bem gostoso E eu gosto de carregar esses pequenininhos na bolsa Então eu já preciso comprar outro Para deixar na minha bolsa Eu não uso desodorante Rolon Porque eu acho meio nojento Então eu gosto só de desodorante spray Assim, aerosol Então eu carrego esses pequenininhos na minha bolsa O meu desodorante favorito É da Rexona Porque é o que segura mais O cheirinho do braço em mim Então eu gosto muito Dove, para mim não presta Não segura muito E outras marcas também Garnier não gosto Eu gosto do Rexona Então esses pequenininhos são perfeitos Para carregar na bolsa Está no desespero Esqueceu de pressão do adorante Acabou Estou linda Estou cheirosa Então, sim Vou comprar outro desse Preciso passar na perfumaria Terminei com o meu sabonete Da Neutrogena Neutrogena Deep Clean De Grapefruit Esse é o meu sabonete favorito Para o rosto Amo E eu preciso comprar outro Porque ele é perfeito Gente Eu estou usando alguns outros Que eu tenho aí Mas nenhum se compara A esse daqui Esse é que segura Minha oleosidade mais Eu lavo o rosto com ele E eu fico muito mais tempo Sem minha pele ficar oleosa Então ele é perfeito Se você tem a pele misto-oleosa Vai nesse Porque ele é maravilhoso Para as peles mais Secas ou normais Eu não sei Eu acho que o sabonete Mais hidratante é melhor Porque esse aqui é transparente Mas para a pele misto-oleosa Ele é perfeito Preciso comprar outro É porque ele não é muito fácil De achar Pelo menos nos mercados Que eu faço compra A última vez que eu comprei ele Eu comprei na farmácia do Carrefour Então não lembro Acho que foi R$19 Não sei Não é muito barato um sabonete Mas limpa super bem a pele E segura muito Em minha oleosidade Amo Terminei com esse creminho Anticinais Detox celular noite Da Cronos da Natura Esse aqui é o 30+, Porque a pessoa está chegando nos 30 Ele é um creminho para noite Um hidratante Eu acabei mesmo com ele E gente Eu não sei Esses cremes Esses cremes assim De marcas fáceis de você comprar Não vejo muito resultado No sentido de Melhoro minhas linhas finas E tudo mais Porque eu acho que até Não tem muito produto Assim A concentração é baixa Para não dar muita alergia Eu acho Então eu não vi diferença Nas minhas linhas finas E tudo mais Até porque eu não tenho muitas Eu já tenho algumas Mas eu não vi diferença Mas na hidratação Eu gostei bastante Eu usava ele como meu hidratante noturno E eu simplesmente adorei Ele é ótimo Ele hidrata super bem Sem deixar a pele melecada Ou pesada Faz tempo que eu terminei ele Então foi antes de começar o frio Então quando estava calor Ele era perfeito Porque não deixava a minha pele Muito pesada É um gel creme Você passa Ele já é absorvido E some da pele E hidrata muito bem Eu gostei muito dele Mas não vou comprar de novo Não vou comprar de novo não Porque isso aí eu ganhei da assessoria Então não vou comprar Acabei Na verdade Eu acabei Porque Eu até achei um pouco injusto Vou abrir um parênteses aqui Esse aqui era Um lápis de sobrancelha da Vult Aquela da cor universal Aí eu fui apontando 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 E um belo dia Eu apontei E não tinha mais grafite Oi Ou seja O grafite não chega até o final Gente Eu achei isso um absurdo Porque daria pra apontar aqui Mais umas duas ou três vezes E usar bem o cotoquinho Mas não tinha mais grafite Então por isso que eu Não tenho mais nada pra usar aqui E eu Não vou comprar de novo Porque Lápis Por mais que seja a cor universal Fica avermelhado Na minha sobrancelha Então Eu gosto de usar sombra Que nem eu tô usando agora Isso da quem disse Berenice Se é pro dia a dia Eu não peso tanto a mão Se é pra gravar Ou então pra de noite Eu peso um pouquinho mais a mão Que nem agora Então Não vou comprar de novo Uma base Gente Eu terminei com uma base Vocês acreditam? Essa daqui é a base hidratante Oil free Com vitamina E É a base HD da Tracta Que há um tempo atrás Era famosíssima Nos blogs e no Youtube Todo mundo compra essa base Todo mundo amava essa base Mas eu não gosto dessa base Ela não faz nada Gente Ela não tem Cobertura nenhuma Ela não é nem Ó Ela não é nem um BB Cream Assim A cobertura não se equivale Nem a de um BB Cream Não gosto Gente Ela só se mudou Também tem um detalhe Só se mudou a formulação Porque essa aqui é muito velha Eu nem sei A validade dessa daqui Ela é muito antiga Só se mudou Se vocês experimentaram Essa base aqui atualmente Mediam se mudou Porque a cobertura dela É zero E fica muito melecado No meu rosto Eu não gosto Então não sei A minha cor eu acho que era A Claire ou a Nude Não sei Não vou comprar de novo E pra finalizar Não são muitos produtos Mas eu prefiro fazer De pouquinho em pouquinho Pra o vídeo não ficar muito longo Eu terminei com esse Baby Lips Da Maybelline Esse daqui é o Cherry Me Que é um vermelhinho Ele acabou Na verdade tem um pouquinho aqui Mas quando eu passo Na boca Eu passo E essa borda de plástico Arranca o que eu já passei Então não adianta né Então eu vou jogar fora Porque realmente já acabou Ele é maravilhoso O cheirinho é muito bom Dá um vermelhinho nos lábios Hidrata sim Durante o dia a dia Não é um hidratante Pra você usar na boca Durante a noite Porque a noite a gente quer Uma coisa mais potente Pra agir durante Enquanto a gente dorme Mas Pra você usar no dia a dia Não quer usar nenhum batom Não quer uma corzinha nos lábios Esse aqui é muito legal Então eu gosto muito dele Eu tenho outro já aí Que eu comprei Não abri ainda Mas Sim, comprei ele de novo Tanto é que eu já comprei Só que de outro sabor Então esses foram Os meus produtos terminados Acabados Dos últimos tempos Isso aqui gente Eu acho que eu terminei Em um mês mais ou menos Eu acho Já tô pra gravar esse vídeo Pra vocês faz algum tempo Então Eu tô conseguindo terminar Com mais coisas minhas Eu tô gostando disso Porque eu gosto De terminar coisas Pra comprar coisas novas Então se você tem algum produto Que você terminou Por esses dias E que você acha relevante Me contar Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Tanto é que eu posso Também querer comprar ele Se inscreve no canal Que aí você não perde Mais nenhum vídeo E deixa o seu gostei Pra mim aqui embaixo Que aí você me ajuda Muito na divulgação Do vídeo e do canal O anel que eu tô usando É da Tendência Chique Eu mostrei pra vocês Num vídeo aqui no canal É só procurar Chama-se Unboxing Tendência Chique E ele é da coleção nova É da linha mais cigana Assim meio borro E tá muito lindo Fica maravilhoso na mão Achei demais Lindo e maravilhoso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau